A função gratificada. A função gratificada é instituída em lei para atender os cargos de chefia e outros que a lei determinar. Não perderá a gratificação o funcionário que deixar de comparecer ao serviço, em virtude de férias, luto, casamento, doença comprovada e serviços obrigatórios por lei. O funcionário gozará obrigatoriamente, por ano, 25 dias úteis de férias, observada a escala que for organizada de acordo com a conveniência de serviço, não sendo permitida a acumulação de férias. Na elaboração da escala, não será permitido que entre em gozo de férias em um só mês mais de um terço dos funcionários de uma sessão ao serviço. É proibido levar em conta, é proibido levar à conta de férias qualquer falta ao serviço. Ingressando no serviço público estadual, somente depois do décimo primeiro mês, o exercício poderá o funcionário gozar de férias. Durante as férias, o funcionário terá direito ao vencimento ou remuneração e a todas as vantagens como se estivesse em exercício, exceto a gratificação por serviço extraordinário. O funcionário promovido, transferido ou removido, quando em gozo de férias, não será obrigado a apresentar-se antes de terminá-las. É facultado ao funcionário gozar férias onde lhe convier, cumprindo-lhe, entretanto, antes de seu início, comunicar o seu endereço eventual ao chefe da repartição ou serviço que estiver subordinado. Então, é facultado ao funcionário gozar férias onde lhe convier, cumprindo-lhe, entretanto, antes de seu início, comunicar seu endereço eventual ao chefe da repartição ou serviço que estiver subordinado. Subordinado. Subordinado.